Veja, o problema é que nós acreditamos que temos tempo. Nós somos a primeira geração que sabe que estamos destruindo o mundo. E essa pode ser a última que ainda pode fazer alguma coisa a respeito. Isso é só questão de escolha. O que comemos? As coisas que compramos? A forma como vivemos? Nós podemos vencer as maiores batalhas nos pequenos momentos da vida. Afinal, você luta pelo mundo? Ou contra ele? É tempo de decidir. Lute pelo seu mundo com WWF. É tempo de decidir. Legenda Adriana Zanotto